Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valesca e hoje a aula é sobre práticas de educação ambiental. Antes da gente introduzir o conteúdo de hoje, a gente vai relembrar o que são cidades educadoras. Nós comentamos na nossa última aula sobre as cidades educadoras e o que elas proporcionam aos seus habitantes. De que forma Curitiba faz isso? Proporcionando espaços de convivência e espaços educativos, como praças, como os parques, como os museus e os próprios prédios públicos. Certo? E além disso, nós temos também algumas questões que são muito importantes para que exista essa cidade educadora. Vou citar algumas para vocês. Primeiro, a acessibilidade, que é a possibilidade dos seus habitantes transitarem de maneira fácil por todos os espaços da cidade. Depois, nós temos a equidade. A equidade, lembra que falamos na outra aula, não é o mesmo que igualdade. A equidade é quando nós temos, nós conseguimos diferenciar as necessidades de cada pessoa. Algumas pessoas precisam de mais necessidades e outras não. E a equidade trata disso, da gente fornecer aquilo que a pessoa precisa. E uma cidade educadora de verdade tem essa preocupação. Aí nós temos a inclusão, que é a inclusão das pessoas com portadoras de deficiência e com necessidades especiais. Certo? Temos a mobilidade urbana, que nós falamos bastante dos modais de Curitiba. Nós temos o transporte público de Curitiba. Nós temos as ciclofaixas e ciclovias. E as faixas dos carros normalmente, que as pessoas podem escolher como elas podem transitar pela cidade. E nós temos o último tema, que é a sustentabilidade. Não é o último, tem mais um hall, mas sustentabilidade é um tema importante, porque é o tema da nossa aula de hoje. Certo? Então vejam aqui. Nós vamos tratar na aula de hoje sobre energias sustentáveis. Que é uma questão muito importante, porque hoje no planeta nós vivemos uma crise, chamada de crise energética. Então preste atenção aqui comigo e pense junto comigo. Energia, o conceito de energia é um conceito bem difícil. É difícil de pensar exatamente o que é a energia, né? A gente não consegue pegar a energia, a gente não consegue saber onde ela está exatamente, né? Então a energia na física, ela trata de tudo aquilo que se refere a trabalho. É a capacidade de realizar trabalho. Para nós aqui, interessa saber o seguinte, energia é aquilo que traz o movimento, é a capacidade de gerar o movimento ou uma ação. Então, se eu levanto a minha caneta, eu estou utilizando um tipo de energia sim, a energia que vem dos alimentos. Além dessa energia, existem vários outros tipos de energia que nós vamos estudar hoje. Agora, pensa que junto comigo você vai pegar um caderno que você mais gosta, um lápis ou uma caneta e você vai pensar junto. E escrever, tem que registrar. Quais equipamentos ou máquinas na sua casa que utilizam energia? Você vai escrever para mim? Alguns, pense em alguns aí, pode ser uns 5, 6, devem ter mais na sua casa. Eu quero que você pense em alguns e coloque aí no papel para mim. Eu vou te dar um tempinho para pensar, tá bom? Então, conseguiram? Escreveram? Deixa eu tentar adivinhar aqui. Vocês colocaram televisão? Colocaram celular? Colocaram a geladeira? A máquina de lavar? O que mais que vocês colocaram? Então, todos esses equipamentos que eu citei e mais os outros que você colocou aí, sim, funcionam à base de um tipo de energia que é o mais usado em todo o nosso planeta, que é a energia elétrica. Tá certo? Mas a energia elétrica não é a única que existe. Existem outros tipos de energia e, principalmente, nós vamos descobrir, através do próximo vídeo, que existem fontes diferenciadas de energia, de lugares para vir energia, não só das hidrelétricas. Tá certo? Então, preste bastante atenção no próximo vídeo, tá bom? E aí, pessoal, tudo bem? Nos dias atuais, nós somos totalmente dependentes de energia. Ela se faz presente em casa ou no trabalho. Nas residências, por exemplo, com a energia elétrica, nós obtemos a luz, a manutenção dos alimentos em geladeiras, ar-condicionado, banho quente e o uso de aparelhos eletrodomésticos e etc. Já na cozinha, com o GLP, que é o famoso gás de cozinha, nós cozinhamos, dentre outras finalidades. Ah, não podemos esquecer do carvão vegetal para o churrasco. Para nos locomovermos, seja a trabalho ou a lazer, utilizamos transportes coletivos, ou seja, ônibus ou trem, ou, então, transportes individuais. E, para isso, utilizamos biocombustíveis derivados de petróleo, como diesel e gasolina, e também biocombustíveis, como álcool, biodiesel ou gás natural. E a energia é tão importante que ela é utilizada no trabalho agrícola, na indústria, nos serviços, comércio, lazer e tantas outras coisas dependem da eletricidade, dos derivados de petróleo, gás natural, entre outros tipos de energia. Ou seja, com tantos fatores dependendo da energia, ela se tornou algo importante no nosso dia a dia. E nós precisamos de energia para o transporte, para a comunicação, para a iluminação, para o aquecimento e etc. Mas de onde vem toda essa energia? Essa energia vem do que chamamos de fontes de energia, que nada mais são do que matérias-primas que, direta ou indiretamente, produzem energia. E aí, nós utilizamos esta energia para movimentar as máquinas, os transportes, a indústria, o comércio, casas e etc. E nossas fontes de energia? Elas podem ser fontes renováveis e não renováveis. Você pode ver aqui no mapa o quanto a energia é necessária para iluminar o planeta. Ok, mas vamos detalhar melhor essas energias aqui? Então, eu vou descer aqui para começarmos a falar das fontes de energia não renováveis. E as energias não renováveis são aquelas que se encontram na natureza em grandes quantidades, mas, uma vez esgotadas, não podem ser regeneradas. Ou seja, elas possuem reservas finitas. O que eu quero dizer é que uma hora elas chegam ao fim. E, com isso, é necessário muito tempo para sua formação na natureza. E elas são consideradas energias poluentes, porque a sua utilização causa danos ao meio ambiente. E dois bons exemplos de energias não renováveis são os combustíveis fósseis, que são eles o petróleo, o carvão mineral, o xisto e o gás natural. E, também, a energia nuclear, que necessita de urânio e tório para ser produzida. E nós temos vantagens e desvantagens do uso desse tipo de energia. Falando a respeito das vantagens, as energias não renováveis são fontes de energias usadas há muito tempo. Portanto, são bastante conhecidas dos seres humanos. E isso é uma vantagem, pois já existe toda a tecnologia e infraestrutura voltadas para este tipo de energia. Além disso, em comparação às fontes renováveis, no geral, costumam ter um preço mais baixo. Por isso, estas fontes são muito usadas por países mais pobres ou em processo de desenvolvimento. Especificamente falando do petróleo, além de gerar combustíveis, como gasolina de automóveis, combustíveis de aviação e diesel, também gera uma grande quantidade de derivados, como parafina, gás natural, querosene, solventes, entre outros. E, agora, falando das desvantagens, a principal delas é o fato de não serem renováveis. Ou seja, um dia as reservas dessas fontes vão acabar. E, se os seres humanos não investirem em fontes renováveis, poderemos sofrer com a falta de energia no futuro. Uma outra desvantagem é a poluição. Ou seja, a queima de combustíveis fósseis gera a poluição do ar e, com isso, prejudica a saúde das pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos. Também sabemos que alguns gases poluentes resultantes da queima de combustíveis são os principais fatores da geração do efeito estufa, do aquecimento global. E a queima destes combustíveis fósseis também é um dos principais geradores da chuva ácida e etc. Agora, falando um pouco das fontes renováveis de energia, eu vou descer aqui para nós vermos. Então, as energias renováveis são aquelas que se regeneram espontaneamente ou através da intervenção humana. Então, essas energias são infinitas e elas são consideradas energias limpas, pois os resíduos deixados na natureza são nulos. Alguns exemplos são a energia hidrelétrica, oriunda pela força da água dos rios, a energia solar, que é obtida pelo calor da luz do Sol, a energia eólica, que é derivada da força dos ventos, a geotérmica, que provém do calor do interior da Terra, a biomassa, que vem de matérias orgânicas. Também temos a energia dos mares e oceanos, que vem da força das ondas. E, por fim, uma fonte renovável é o hidrogênio, que provém da reação entre hidrogênio e oxigênio que libera a energia. Mas eu vou falar mais a respeito de algumas dessas energias em vídeos futuros. E essa energia também possui vantagens e desvantagens. Sobre as vantagens, este tipo de energia pode ser considerada inesgotável à escala humana se comparada aos combustíveis fósseis. Além disso, o seu impacto ambiental é menor do que o provocado pelas fontes de energia com origem nos combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás, já que não produzem o dióxido de carbono ou outros gases com o efeito de estufa. E, reduzindo o CO₂, acaba que nós temos uma melhor qualidade de vida, ou seja, um ar mais limpo. E, por fim, conduzem a investigação em novas tecnologias que permitem melhor eficiência energética. Sobre as desvantagens, nós temos custos elevados de investimento e infraestruturas aprimoradas. Além disso, nós temos impactos visuais negativos. E, claro, algumas energias renováveis causam algum dano. Por exemplo, a energia da biomassa tem um método de combustão da biomassa que não é limpo. E a energia dos mares e oceanos, ou seja, a energia das ondas, depende muito da localização. Então, voltando à minha primeira tela e comparando os dois tipos de energia, e sobre as fontes de energia, elas podem ser primárias ou secundárias, sendo que as primárias ocorrem livremente na natureza, como sol, água, vento, gás natural, petróleo e outras coisas. Ou seja, estamos falando das energias renováveis e não renováveis. E também temos as energias secundárias, como a gasolina, a eletricidade, o biodiesel, entre outros. E, se eu comparar o impacto ambiental das energias renováveis e não renováveis, nas energias renováveis, nós sabemos que altera-se a paisagem, principalmente na energia solar. E, se for colocado em rotas migratórias, pode provocar morte de muitas aves no caso da energia eólica. E, claro, nós temos outros impactos nas renováveis, mas, a respeito das não renováveis, nós sabemos que a queima de combustível libera gases poluentes. E, em caso de acidente, libera-se radioatividade que é prejudicial a qualquer organismo permanecendo no meio ambiente durante muito tempo, isso no caso da energia nuclear. Mas, enfim, pessoal, eu espero que você tenha entendido a importância da energia para a humanidade. Mas, é isso aí. Até a próxima aula! Agora que vocês viram o vídeo sobre energia, nós vamos conversar sobre o que a ciência fala. A ciência diz que a energia é um dos maiores problemas da humanidade. Por quê? Porque existe, hoje, um uso muito exagerado de fontes que são extremamente poluentes. E, além de serem extremamente poluentes, essas fontes de energia que vocês viram no vídeo, que são não renováveis, elas vão acabar. Então, elas são esgotáveis. Além de não serem limpas, são poluentes, elas podem acabar. E, quando acabar, a gente vai fazer o quê? Não é mesmo? Por isso que a ciência fala que isso é um problema, a crise energética é um problema real que as futuras gerações já têm que se preocupar. Por isso que a gente vai apresentar, hoje, alguns recursos. Antes disso, eu vou mostrar para vocês alguns locais onde tem a produção de energia. O primeiro local que eu estou mostrando para vocês é uma refinaria de petróleo. O petróleo é um óleo escurinho. Ele é preto. Ele é retirado do fundo dos oceanos e do fundo do subsol, bem na profundeza mesmo. E ele é chamado de combustível fóssil porque ele foi feito há milhões de anos. Ele foi constituído de animais e vegetais mortos, certo? E nessa produção, foi feita a reserva dele lá nos fundos dos oceanos. Foi descoberto como usar através das refinarias. E nas refinarias existem vários subprodutos do petróleo. Provavelmente, na sua casa, tem muita coisa feita de petróleo, certo? Agora, uma coisa que é combustível e que é muito poluente é a gasolina. Então, a gasolina é praticamente quase a totalidade de combustível que faz todo o movimento dos carros por aí, certo? E ela é extremamente poluente, tá? Outro... Aí, o próximo. Nós temos aí agora... Isso aqui, meio assustador e apavorante, que solta muita fumaça, é uma usina de carvão. A base energética desta usina é carvão. Não é o carvão que seu pai fez churrasco, tá? Esse carvão é carvão mineral. Ele é retirado de minas. Da mesma forma que é feito o petróleo, o carvão também se constitui de animais e vegetais que morreram há milhões de anos. E ele acaba formando uma rocha, chamada... É uma rocha sedimentar. E existem as minas que coletam isso e fazem uso nas usinas termoelétricas. Hoje em dia... Ó, uma notícia boa, tá? Grava isso. Hoje em dia, há uma queda no uso desse tipo de energia porque ele imita muitos poluentes. Acho que dá pra notar pela quantidade de fumaça, né? Então, esses poluentes, eles levam ao aquecimento global e tal. Então, a gente procura... Hoje em dia, os governantes e as pessoas que gerenciam essas indústrias buscam usar somente numa situação que seja realmente necessário, tá? Então, nós temos aí... As hidrelétricas não estão dando conta de fornecer energia elétrica pra tal região. Aí, aciona-se energia termoelétrica. Tem, sim, aqui no Paraná, tá? Algumas indústrias de carvão. Então, a gente não tem usado porque as hidrelétricas têm dado conta, tá certo? Aí, nós temos uma foto bem linda da Itaipu, né? A energia hidrelétrica fornecida pelas hidrelétricas, ela é considerada uma energia limpa, tá? É considerada uma energia renovável. Como que acontece isso? Vocês devem ter visto lá no vídeo que a água fica represada e ela passa por dentro dessas turbinas e elas se movem produzindo eletricidade. Então, a base energética da eletricidade das casas, das indústrias, dos prédios, é a energia elétrica. Dos aparelhos, vários aparelhos que vocês citaram lá no funcionamento da casa de vocês, é a base de energia elétrica que é produzida uma boa parte por Itaipu, que fica aqui no Paraná, certo? E, por último, talvez esse vocês não conheçam muito. Esse aqui representa os campos eólicos ou campos de vento. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela capta o vento. Então, primeiro existe um estudo de espaço e localização para colocar esses campos de vento e essa estrutura capta os ventos desse local e faz também girar uma turbina. Essa turbina também gera o quê? Eletricidade, tá certo? Então, também esses campos eólicos são capazes de fornecer grandes quantidades de energia. O que é legal disso aqui é uma energia 100% limpa, o que acontece só é uma paisagem que foi alterada. De fato, precisa um espaço para ser colocado esses campos eólicos. Entretanto, tem que haver um equilíbrio, né gente? Entre a gente ter um espaço para criar novas energias e que elas sejam sustentáveis e a degradação ambiental. Neste caso, a utilização de uma energia limpa compensa, tá certo? Vamos lá para a nossa próxima... Aqui, nosso próximo slide é uma revisãozinha só para vocês gravarem na cabecinha de vocês que existem dois tipos de fonte. Fonte renovável e fonte não renovável de energia. Com a renovável, a paisagem normalmente é alterada. Sim, lembra que eu acabei de falar, há um custo e um benefício. Ela é reutilizável e limpa e, vamos relembrar, ela é inesgotável. Ela retorna para o ambiente, tá? E existem as não renováveis. São extremamente poluentes, como já comentei. Elas são esgotáveis, uma hora vai acabar. A reserva de petróleo vai acabar, a reserva de carvão vai acabar. E um problema muito grave é o aquecimento global, porque elas emitem uma grande quantidade de gases poluentes. Tá certo? Agora, falando de sustentabilidade e impactos ambientais. Na aula anterior, comentei com vocês sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Na energia, também existe uma meta a ser alcançada até 2030. Então, nós temos agora o sétimo objetivo de desenvolvimento sustentável, que é energia limpa e acessível. O que fala esse objetivo? Que as pessoas, até 2030, devem ter acesso a energia limpa, de qualidade, a preços justos para todos e todas. Então, é uma meta até 2030. Agora, vou mostrar para vocês uma coisa muito legal. Pensando nesse sétimo objetivo do desenvolvimento sustentável, uma organização educativa que não é do Brasil. Ela se chama Pequenos Inventores e ela estimula a criatividade de crianças e adolescentes, mas não aqui no Brasil, é de fora. Aí, ela propôs para essas crianças assim, um desafio. Quero que vocês façam, inventem um tipo de fonte de energia que não seja poluente e que seja sustentável. Eu selecionei para vocês o trabalho de uma criança. Olha só que lindinho. Quem fez esse trabalho foi o Ethan. Ele é uma criança que estuda lá na Inglaterra. Ele é inglês. E ele juntou várias tecnologias juntos no desenho dele. E por incrível que pareça, todas as tecnologias que ele colocou, tirando a nuvenzinha aqui, que eu acho que não tem ainda, todas elas estão em pesquisa e algumas já estão em funcionamento, pessoal. Então, vamos ver. Vamos estudar aqui. Tem uma animação que foi feita por um professor, tá? Então, observem aqui. O que o Ethan propôs? Primeiro, existe a geração de energia elétrica através do excremento de animais, plantas, fezes, tá certo? Aí, essa geração de energia elétrica movimenta um outro equipamento e esse equipamento vai girar aqui uma turbina eólica. Olha só. Então, ele já gerou aqui um tipo de energia que virou energia elétrica. já movimentou esse equipamento e movimentou a energia eólica aqui. Essa eólica transformou a energia elétrica aqui por painel solar. Isso aqui é um painel solar para ele. Esse painel solar gerou energia elétrica para esta casa, que aqui aparece só metade da casa, mas é a casa, é uma residência aqui. Além disso, o Ethan sugeriu que essa placa solar também gerasse energia para um drone, uma espécie de drone, que flutuasse até as nuvens e fizesse medições do aquecimento global e enviasse alertas. Tá bom? Vamos lá. Olha lá, gente. Existe um convênio que foi assinado recentemente no aterro da Caximba, né? Que era o antigo aterro sanitário de Curitiba. Era enviado resíduos sólidos para lá. Eram lá enterrados, né? Isso que é um aterro, né? Não é um lixão. Lá se levava resíduos sólidos e se enterrava. Depois levava mais uma quantidade e enterrava de novo. Ele foi desativado em 2010. E de lá para cá, ele tem sofrido muitas transformações. Olha só o que tem acontecido com ele. Essa é uma foto aérea do aterro da Caximba atualmente. Certo? O que vai acontecer lá? Curitiba assinou uma parceria com a Coppel. Eles vão instalar nesse espaço uma usina fotovoltaica. Essa palavra você guarda aí na sua cabeça que eu só vou explicar o que é, tá? Essa usina fotovoltaica vai produzir energia elétrica para o espaço em torno aqui da Caximba. No bairro Caximba. Certo? E além disso, eles também vão transformar em energia elétrica os restos das podas das árvores dessa mesma região. Aí uma outra fonte, não é a placa fotovoltaica. Ai que nome difícil. É da energia solar, tá? Eu vou explicar. Calma. Guarda aí. Guarda aí. Agora, a outra fonte de energia que nós estamos falando, que é essa de restos de animais e plantas que eles vão coletar no entorno, é a biomassa. Tá bom? Eu vou falar já já da biomassa para vocês. Então são duas coisinhas que a gente já vai conversar. Agora, a gente vai assistir um vídeo e nesse vídeo, rápido, ele vai falar sobre o que as microalgas estão fazendo. E elas estão fazendo em Curitiba, tá? Elas não estão em outro lugar. Elas estão aqui, fazendo aqui. Prestem atenção. Já parou para pensar em quanto o gás carbônico é emitido todo o tempo? O CO2 é um dos compostos principais para a fotossíntese das plantas. É também o que permite que o planeta mantenha-se aquecido. Mas em quantidades elevadas, contribui para o efeito estufa. Imagine desvendar mistérios, saborear o novo e fazer da tecnologia um investimento para o mundo melhor. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná trabalham no desenvolvimento de microalgas para a produção de biomassa, que não só ajudam na diminuição dos gases do efeito estufa, como também otimizam o uso de recursos naturais, minimizando a geração de resíduos. A partir das microalgas, é possível a geração de biocombustíveis e bioprodutos. Atualmente, é base para a produção de produtos que abastecem os principais mercados de cosméticos, higiene pessoal, nutrição humana e animal. Através do fotobiorreator criado pelos pesquisadores, as microalgas podem ser multiplicadas com mais agilidade, facilitando o processo da produção de biomassas e, consequentemente, auxiliando no desenvolvimento social do país. A Agência de Inovação da UFPR tem como objetivo orientar projetos e negócios inovadores. E é ela quem dá apoio a este projeto. Apoie você também! A sua contribuição pode ser fundamental para que o fotobiorreator saia do laboratório e chegue até as grandes indústrias. Então, sobre os vídeos, sobre o vídeo que vocês acabaram de ver, sobre o que as microalgas estão aprontando, no vídeo, olha só gente, esse que vocês estão vendo aqui, esse equipamento aqui ó, é o fotobiorreator que vocês viram lá no videozinho, tá? Então, para que que ele serve? Ele serve para tratar os resíduos sólidos da universidade, tá certo? Então, o que que a universidade pretende no futuro? Se autogerir em relação aos resíduos. Os resíduos sólidos são gerados pela universidade e eles são tratados dentro deste local aqui, que é o fotobiorreator. Aqui as algas estão ali, né? O que que elas fazem? Então, existe uma queima desses resíduos, eles são queimados. O que que as microalgas fazem? Elas coletam os gases da queima. Então, elas utilizam este gás aqui, que é o CO2, ou o famoso gás carbônico. Este CO2 é capturado por elas, para elas fazerem fotossíntese. E a emissão de poluentes reduz bastante e fica dentro de patamares seguros. Ou seja, não eleva o aquecimento global, que é esse o objetivo, certo? Então, esta pesquisa é muito bacana. Acontece aqui no Centro Politécnico em Curitiba. E os pesquisadores tendem a, com esse tipo de trabalho, no futuro, utilizar inclusive as microalgas como biomassa para a produção de biocombustível. Certo? Agora eu vou falar para vocês o que que é biomassa. Prestem bastante atenção. Bio, ó, biovida. Massa, massa. Biovida. Então, essa biomassa são, justamente, a matéria orgânica, os restos de animais, de plantas, do que for que estiver em decomposição, vai formando uma massa. E essa massa fica propícia a virar um certo tipo de combustível. Tá? Então, ela pode virar um biogás, ela pode virar um biocombustível, um biodiesel, por exemplo. Tá certo? E a emissão é muito menor do que se a gente usar gasolina comum, né? Se a gente usar diesel comum. Tá certo? Por isso que é importante essas pesquisas. Tá certo, gente? Vamos para o próximo. Agora nós temos mais um vídeo. Agora vem aquela palavra super difícil também, que são as placas fotovoltaicas. prestem bastante atenção no vídeo, que é super interessante e também acontece na Universidade Federal. Tá bom? Qual a diferença entre o painel solar térmico e o painel solar fotovoltaico? Vamos nessa? Vamos lá! Vamos então fazer uma identificação visual dos painéis. O painel térmico mais utilizado tem um tanquinho do lado exterior, que é visível. Portanto, este é fácil de identificar. Nem sempre este tanquinho está à vista no exterior. Reparando com um pouco de atenção, a tubagem de ligação da água sempre estará visível. A diferença é notória. Este é um painel fotovoltaico, vários painéis fotovoltaicos. Aqui, lado a lado dos painéis, fácil é verificar que realmente são diferentes. No caso dos painéis de aquecimento solar, existem vários tipos. Sendo este o painel tabaco, mais utilizado nos países onde o frio é mais intenso, ele tem um rendimento superior ao painel tradicional. Aqui temos um painel de garrafas PET. Não deixa de ser um painel térmico, porque aquece a água. Assim como este, feito com uma mangueira dentro de uma caixa. E este outro, feito com um tubo metálico. O funcionamento do sistema de aquecimento é muito simples. O sol incide na placa. Aquece a água. A água fica mais leve ou menos densa. E sobe na tubagem e vai até ao tanquinho. A água, ao entrar no tanquinho, empurra a água menos quente pela tubagem, que passa passando pelo painel. É aquecida e assim o sistema circula independente, sem necessidade de bombagem. A única condição é que o painel solar esteja no nível inferior ao tanquinho. O tanquinho tem que estar sempre mais alto que o painel. Nesta foto, temos um sistema de Reagan com o painel solar fotovoltaico. É uma utilização bem simples. No caso de a bomba funcionar a corrente contínua, nem sequer necessita de um conversor de corrente. Visto que os painéis fotovoltaicos fornecem energia em corrente contínua. Nesta imagem, temos um sistema independente, autónomo, fotovoltaico. Quando a luz do sol incide no painel, ele fornece corrente contínua, que passa por um controlador de carga, e, por sua vez, passa por um inversor de corrente. Transformando a corrente contínua em corrente alterna, porque os aparelhos que dispomos hoje funcionam quase todos ou todos com corrente alterna. As baterias aqui têm a função de acumular corrente. Como este sistema não está ligado à rede elétrica, acumulam corrente. Assim, quando não existe sol, elas fornecem a energia necessária para a habitação. Este sistema tem o nome de off grid. É um termo em inglês que vem da palavra off desligado, grid, rede. Nesta imagem, temos um sistema fotovoltaico chamado de on-grid ou grid-type. É idêntico ao sistema autónomo, mostrado anteriormente. Simplesmente, como está ligado à energia à rede da concessionária local, então, há que acrescentar um medidor de energia, para eu contar a energia que entra e contar a energia que sai. este medidor é um medidor bidirecional. A energia solar é também utilizada em centrais chamadas heliotérmicas. É um conjunto de espelhos direcionados para um ponto de uma torre, onde circula a água e o calor emanado pela luz do sol refletido pelos espelhos, aquece a água a tal ponto que ela se transforma em vapor. Esse vapor é depois utilizado para mover as turbinas de geradores elétricos. Para que não haja confusões com as placas térmicas e voltaicas, é que estão elas lado a lado. Então, viram lá que tem as placas fotovoltaicas, a palavra difícil? Vamos explicar agora o que é essas placas fotovoltaicas. Então, a Universidade Federal cobriu uma boa parte do seu estacionamento e alguns prédios com essas placas fotovoltaicas. Observe aqui o desenho do esquema. Então, a placa fotovoltaica, ela é solar. Então, ela é projetada para receber a luz do sol. Então, olha só, a luz do sol bate aqui e daí dentro dela tem um mecanismo que faz a transformação da energia solar diretamente em energia elétrica. Tá certo? Por isso que o nome é fotovoltaica. Ela faz essa transformação. Também, o objetivo desse estudo, dessa pesquisa, é fazer com que a Universidade fique autossuficiente em termos energéticos, inclusive com energia elétrica. Certo? Vamos fazer uma diferenciação aqui. Por que? Porque todo mundo fala das placas solares. Né? Placa solar, placa solar. Lembrando que a energia solar é considerada limpa, renovável, né? Ela não tem emissões de gases poluentes nem nada disso. Então, observe aqui. Existe uma diferença de fotovoltaica e térmica. Energia solar com os painéis térmicos. Esses aqui são os mais baratos e os mais comuns. Esses você pode ver até de garrafa pet por aí. Certo? O que que acontece aqui? Aqui só serve para esquentar fluidos. Fluidos? Água. Tá? Então, quando você vê placas de energia térmica, placas solares de energia térmica, a transformação é um pouco mais simples. Ela transforma energia solar em energia térmica. Calor. Ela esquenta a água e daí esquenta o chuveiro. Esquenta a torneira, a água da torneira e assim por diante. Tá certo, gente? Vocês já viram um ônibus híbrido? Já andaram um ônibus híbrido? Eu particularmente nunca andei. Vamos ver aqui como funciona um ônibus híbrido. Tá? Ele é menos emissor. Existe uma emissão menor, quero dizer. A não ser que ele esteja sendo usado totalmente elétrico. Sim, ele tem dois motores. Um motor que é elétrico e um motor que usa diesel ou biodiesel. Existem alguns ônibus que são a biodiesel e outros que são a diesel. Os dois funcionam. Se o ônibus vai... Aqui. Se o ônibus vai em curtas distâncias, ele usa 100% elétrico. Aí a emissão é praticamente zero. A emissão de gases. Tá? Se ele tiver uma distância um pouquinho maior, aí a autonomia elétrica não existe muito. Não está muito bem desenvolvida ainda. Então ele precisa do biodiesel. Tá certo? Mas é uma tecnologia que Curitiba já tem no transporte público. Tá certo? E vocês já devem ter visto rodando por aí. Se vocês nunca andaram, já devem ter visto rodando por aí. Tá certo, gente? Agora tem mais uma coisa sobre Curitiba que é bem legal. A prefeitura assinou um convênio há um tempo atrás. Para esse convênio junto com a Coppel. Para a implementação de painéis solares fotovoltaicos. Agora vocês já sabem o que é fotovoltaico. Esses painéis solares fotovoltaicos estão no telhado da prefeitura e eles fazem aquilo que a gente comentou. Recebem, captam a luz solar e fazem a transformação de luz solar, de energia solar para energia elétrica. Certo? E também este piso capaz de captar vibrações. Esse é super novidade e eu confesso para vocês que eu fiquei surpresa quando eu li sobre. Então, como que acontece esse piso? O que que é esse piso? Existem em alguns pontos das ciclovias de Curitiba, não são muitos, tá? São alguns só. Que possuem este piso, tá? E eles foram colocados estrategicamente próximo aos cruzamentos dos carros. Então, o que que faz esse piso? Ele sente as vibrações, então passa um ciclista, passa um pedestre. Ele sente as vibrações das pisadas, da bicicleta passando. Ele aciona, ele transforma essas vibrações em impulsos elétricos e aciona o semáforo deste cruzamento. Não é fantástico? Agora eu quero saber se vocês jogam comigo. Jogam comigo? A brincadeira é assim ó. Curtir e não curtir. Eu vou jogar uma frase para vocês, uma sentença. Se vocês curtirem, vocês fazem assim. Me curtiu, se for verdadeira, tá? Se você não curtiu, se não for verdadeira, aí a gente faz assim ó. Beleza? Então, me acompanha aqui. Primeira. Painel solar. Só tem de um tipo, gente? A gente curte essa ou a gente não curte? O que vocês acham? Pensem um pouquinho aí. Então, vamos à resposta? A gente curte ou não curte? A gente não curte. A gente acabou de ver. Painel solar tem de dois tipos. Painel fotovoltaico e painel solar térmico. Vamos para a próxima? Vamos lá, gente. Fontes de energia são renováveis quando são limpas e podem ser reutilizadas? O que vocês acham? A gente curte essa ou não? Vamos ver. Curte ou não curte? Então, vamos responder? Conseguiram já? A gente curte ou não curte? Existem fontes renováveis quando são limpas e reutilizáveis? Sim, a gente curte. São renováveis quando são limpas e reutilizáveis? Sim. Vamos para a próxima? Ah, biomassa. Biomassa é igual a matéria orgânica de resíduos usados para a produção de energia, pessoal? A gente curte essa ou a gente não curte? Isso é verdadeiro ou falso? Então, curtimos ou não? Sim, curtimos. Biomassa é isso mesmo, matéria orgânica e decomposição que a gente usa para a energia. E a última? Essa está fácil. Ônibus híbrido reduz a poluição da cidade, verdadeira ou falso, pessoal? Vamos lá? Essa é a última. E por último, então, para encerrar, os ônibus híbridos reduzem a poluição da cidade. É verdadeiro, né gente? Falamos disso. Agora, vamos ao que aprendemos hoje? Então, vamos retomar, retomando só os conceitos para vocês não esquecerem. Energia é a capacidade de realizar movimento ou uma ação. As energias sustentáveis são aquelas obtidas de maneira renovável e são consideradas limpas. Aí nós temos ainda, as fontes renováveis de energia são aquelas que são inesgotáveis, são limpas. E são, como exemplo, nós temos as hidrelétricas, os painéis solares e os campos eólicos. Aí nós temos a sétima ODS, energia limpa e acessível, é isso que fala a sétima ODS. E por último, nós temos as fontes não renováveis, são aquelas que não podem ser reutilizadas. E em Curitiba, o que nós temos feito são os estudos com as placas fotovoltaicas, o aterro na Caximba e os ônibus híbridos. Fiquem bem e até a próxima aula. Música Música